Olá, meu nome é Steven Gen e gostaria de convidá-los a visitar uma exposição de arte que dialoga com um tema super doloroso e presente na vida de milhões de pessoas, a doença de Alzheimer. Em alinhamento com as diretrizes de contingência da Covid-19, a exposição inaugurada em março de cena na Casa da Ciência da FerJ foi suspensa. Por conta disso, abrimos seu conteúdo de forma online, para que todos possam vivenciar essa experiência. A exposição ao Alzheimer visa sensibilizar a sociedade e jogar luz sobre mais um grande desafio de saúde do nosso tempo.